Bom dia, meu amorzinho! Tudo bem, meu bem? Vou aproveitar que eu acabei de acordar, ainda não fiz nada no meu rosto e vou fazer aqui uma rotina com vocês, tá? Hoje é de rotina facial, que você sabe que eu sigo a risca eu tenho que seguir a risca porque minha pele é uma pele muito oleosa então eu tenho que seguir ali certinho a minha rotina e hoje a rotina é só com produtos da Dona Vom que a gente ama vídeos só com Dona Vom, né? Vocês amam quando eu vim aqui com um produtinho só da Dona Vom Tem produtos aqui que eu ainda não testei por isso que eu vim aqui hoje, gente que tem produtos aqui que eu não testei ainda então nós vamos usar juntas nessa skin care Se você gosta da Vom, já começa deixando um like bem bonito aí pra mim bem cheiroso, muitos likes, mas muitos likes mesmo, tá bom? Pra quando tiver mais vídeos da Vom, o YouTube poder te mandar a notificação, tá? Porque daí ele entende que você gosta desse tipo de vídeo e aí ele vai te avisar que chegou o vídeo da Dona Vom, tá bom? Vamos começar esse vídeo aí Vou começar lavando meu rosto com esse sabonete aqui, ó que é o sabonete de carvão aquele controle de brilho e poros, ó essa caixinha aqui aquele sabonete pretinho que eu já usei tem vídeo dele aqui no canal quem me enviou muitos desses produtos aqui foi a Cintia Cintia Multimarcas, linda, um beijo, amor então eu vou usar ele, ó tô aqui abrindo na verdade eu tava aberto, mas é porque coloquei assim numa saboneteira, ó pra não ficar solto, né? vou dar uma umedecida aqui no meu rosto a minha esponjinha da Vom, gente, aquela alfa azul morreu quem me segue lá no Instagram viu, né? que eu postei que ela morreu que tão triste assim, ela funciona, mas só ligado na tomada, sabe? que me jateada ó, coloquei um tanto aqui de sabonete e vou espalhar aqui no meu rosto com a mão mesmo limpando bem a pele com cuidado ó feito isso vamos enxaguar ó enxaguei tudo esse sabonete é maravilhoso, gente eu gosto muito dele agora vamos vir secando com uma toalhinha limpa de preferência de preferência não, né? tem que ser uma toalhinha limpa desse jeito, ó já fica mais clara já fica com o rosto mais limpo, né? só de lavar o rosto bem lavadinho já dá diferença aí no nosso rosto no nosso pé agora nós vamos passar uma máscara que também é de carvão que essa aqui a Cintia que me deu também olha só essa daqui da mesma linha, tá? esse daqui é o controle de brilho e poros máscara facial negra com carvão tá bom? lembrando vocês que a Cintia tem na lojinha online dela, né? meu amor tá aqui embaixo os links da Cintia pra você ir lá fazer sua comprinha tem muita promoção tem muita baciada então vai lá dar uma olhada ó vou dar uma chacoalhada aqui esse daqui eu nunca usei eu toda vez que eu falava eu vou gravar eu vou gravar eu sempre esquecia mas hoje eu vou usar esse negócio porque eu achava que ele era quando a Cintia me mandou eu achava que era a mesma coisa daquele que fica um plastiquinho, sabe? que depois a gente vai tirando eu já tenho aquele aí eu falei assim ah, eu já gravei aquele então eu não vou gravar de novo aí ela falou não, senhor, aquele lá que eu tinha uma deia de carvão é diferente aí então eu vou testar eu amo tudo que é de carvão ó vou colocar aqui como é que que fala com algo de usar? vamos ver como é que funciona aplique uma camada fina no rosto espere a máscara mudar de cor negra para cinza clara de 10 a 15 minutos tem que esperar quando estiver completamente seca enxave bem com água morna seque suavemente utilize de duas a três vezes por semana então acho que ela vai ficar tipo uma argilazinha, será? ó esse pincel aqui é pincel língua de gato normal deixa eu ficar mais perto se vocês línguinhas de gato dá marco boni esse pincel aqui no olho não pode colocar aqui, tá, gente? tô com uma espinha bem aqui, ó é porque essa semana é a semana da minha visita, né, amiga? da minha visita do mês é a minha travessia do mar vermelho aí começa a aparecer espinhazinhas ó aqui já tava começando a secar, tá vendo? ficando cinza então já espalhei tudo vou esperar os 15 minutos e volto aqui com vocês pra gente retirar isso daqui que tem que ser na água morna como tá saindo novo como aqui tá muito calor aí minha torneira tá saindo quente não é nem morna é quase quente então eu vou usar a torneira da pia mesmo mas aí se for um lugar que estiver que tá muito friozinho vocês vão na água morna, tá? ó seca rápido, ó já tá secando vou esperar fiz a volta, amiga pronto, amiga! secou completamente e meu, secou muito rápido foi bem menos de 10 minutos foi muito rápido e vamos tirar agora essa máscara vamos enxaguar vamos lavar tirar todinha ela e continuar com os nossos tratamentos, tá? ela não arde não pinica não faz nada você não sente nada colocou ela secou assim, ó tira vamos tirar pronto, gente ó foi muito fácil de tirar ele é bem parecido com a gila, sabe? então sai muito fácil na água vou enxugar meu rosto meu rosto olha só como a pele já fica iluminada fica aviçosa já, ó gente rotina rotina facial só você tem que fazer é tudo e de tônico nós vamos estar usando esse novo aqui da Renew, ó aquele que vem com vitamina C e E da Renew novo produto lançamento aí da PON que eu tô gostando muito dessa linha de vitamina C, sério tô apaixonada vou passar ele no rosto ó cuidado assim porque a gente lava faz máscara e esfolia e sempre fica um restinho de sujeirinha, né? não tem jeito ó tá vendo? sempre sai então essa parte do tônico é muito importante até porque o tônico também ele é o que devolve o pH da nossa pele, né? então é importante sim a gente tá usando o tônico, tá? passando assim pronto esperar secar ó, uma secadinha vamos para a área dos olhos que eu adoro que eu tô usando acho que já faz mais ou menos uma semana ou duas que eu tô usando esse Lift ó da Renew Lift sentir firmeza para a área dos olhos ele vem aqui nesse dois olhinhos né? pra mostrar pra vocês ó aí o gel uso em cima aqui na pálpebra e o creminho uso embaixo coloco o gel aqui ó e espalha assim pra cima ó até absorver tudo fazendo assim com carinho gente skincare é carinho, tá? é carinho é calma é paciência você tá lidando com a sua pele amiga então tem que ser bem tô ouvindo barulho aí gente não liga não, tá? é minha máquina tá arrumando minha máquina e aí eu tô fazendo um teste eu falei liga aí de barulho ó absorveu tudo e bem parte de cima aí a parte de baixo esse creminho branco ó esse gel aí em cima da pálpebra e esse branquinho é embaixo aqui ó gente esse negócio vai render a eternidade porque ele rende muito caro esse negócio não vai acabar nunca agora rodando aqui também com muito carinho ó cuidando cuidando agora é de dia é de manhã acho que praticamente todos os cremes de todos esses produtos dá pra você usar tanto de dia quanto à noite tá? tudo com carinho cuidado paciência amor tá bom amiga? pronto absorveu bem agora vamos para a nossa a finalização que é o creme facial né? pro rosto todo aí peraí deixa eu pegar que eu não peguei de creme eu também vou usar esse daqui ó da T-Skin aquele que não é oleoso e em mim realmente não ficou oleoso deu tudo certo gente teve umas meninas que falaram que não conseguiu se adaptar a pele delas esse creme esse daqui é o controle de brilho não oleoso creme facial mateficante eu gosto dele gente eu não em mim não dou nenhuma reação não ó assim e vamos espalhar vai dar uma batidinha pra absorver mais eu quero comprar outro creme pra usar durante o dia mas um creme bom também sabe? indica aí pra mim um bom da Rineau pra usar durante o dia porque da noite eu tenho bastante de dia que eu não tenho muito então esses que tem bastante ácido eu gosto mais de usar a noite ai gente que delícia cara que delícia essa rotina assim de manhã nossa muito bom né quando a gente levanta assim pra um banho depois de fazer uma skin care nosso dia começa melhor tudo fica melhor amiga e se você gostou do vídeo não esquece de avaliar pra mim minha vida deixa um like bem lindo aí pra mim bem brilhoso se inscreve aqui no canal também estamos na playlist da Avon tá? com um monte de vídeo da Avon maquiagem resenhas tudo de caixa tudo da Dona Avon então só seguir aqui a playlist assistindo tá? segue eu e assiste o Instagram também o link da lojinha da gente tá aqui embaixo tá bom da lojinha da Avon tá aqui embaixo o link na descrição todos os contatos dela o Instagram dela o meu Instagram tá tudo aqui embaixo segue lá gente tá? o bege no coração lindo cheiroso maravilhoso que eu amo esse coração e a gente se encontra aqui amanhã cara amanhã domingo a gente também tá aqui tá bom? te espero beijo até lá